OUÇA A VOZ QUE TE CHAMA O ALMA FERIDA CLAME O NOME DE DEUS QUE ELE TE OUVIRÁ SE A TUA ALMA SE SENTE SOZINHA E AFLITA DEUS É A MELHOR COMPANIA PRA TE LEVANTAR DO FUNDO DO POÇO QUE A TUA ALMA SE ENCONTRA CREIA QUE DEUS NESSA GUERRA VAI TE EXALTAR CREIA O CRIADOR VIRÁ PARA TE JUSTIFICAR SE A GUERRA AUMENTAR TEU IRMÃO TE DEIXAR E A LUTA APERTAR DEUS SEMPRE CONTIGO ESTARÁ O TEMPO DE CHORO E LAMENTO ACABA AGORA DEUS MANDA POR ESTA CANÇÃO TE ANUNCIAR QUE QUANDO CHORAR SERÁ CHORO DE ALEGRIA E AQUILO QUE TANTO ALMEJA TU ALCANÇARÁ NAS TUAS BATALHAS TRAVADAS NUM CAMPO DE GUERRA DEUS SEMPRE ESTARÁ DEUS SEMPRE ESTARÁ COM VOCÊ PARA TE EXALTAR CREIA O CRIADOR VIRÁ PARA TE JUSTIFICAR PARA TE JUSTIFICAR SE A GUERRA AUMENTAR TEU IRMÃO TE DEIXAR E A LUTA APERTAR DEUS SEMPRE CONTIGO ESTARÁ CREIA O CRIADOR VIRÁ PARA TE JUSTIFICAR SE A GUERRA AUMENTAR TEU IRMÃO TE DEIXAR E A LUTA APERTAR DEUS SEMPRE CONTIGO ESTARÁ TE-